Salmo 37 A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos são felizes. Salmo de Davi Não tem dignes por causa dos malfeitores, nem tem as inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda há um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele ranja os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Os ímpios desaparecerão, e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente amendigar o pão. Compadece-se sempre, e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo, e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra, e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou, e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero, e considera-o reto, Porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, E as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. O Senhor os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confiam nele.